Glória a Deus! Mais uma vez, quero cumprimentar a todos a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, o pastor Daniel Miranda. Oremos a Deus, o nosso Pai, glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, ó Deus, estamos na tua santa presença. Ó Deus da glória, ó Deus bendito, nesta oração do grande livramento, eu peço, Senhor, para o Senhor guardar o teu povo, guardar a tua igreja amada de todos os males do inimigo, de todos os ataques, ó Deus, de Satanás, que dia a dia tenha atacado o teu povo e a tua igreja, para que eles possam desistir desta jornada, desistir deste caminho maravilhoso. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu rogo, eu peço, em favor de todos aqueles que agora, juntamente comigo, estão orando, estão buscando a tua santa face, ó Deus, todos os dias, Senhor, porque é um propósito que eles têm contigo, é um voto que eles têm contigo, Senhor. Ó meu Deus da glória, agora em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, para o Senhor guardar este irmão, esta irmã, guardar do homem violento, do homem fraudulento, daqueles que maquinam mal, Senhor, contra o teu povo, contra os teus filhos, contra as tuas filhas, ó meu Deus e meu Pai, livra-nos das mãos dos nossos inimigos, livra-nos, ó Deus, de todos os perigos, de todos os desastres, de todos os males, ó Deus, que estão ao nosso rededor, querendo, Senhor, acabar conosco, acabar com a nossa vida, acabar com a nossa fé, mas agora, Senhor, da glória, em nome de Jesus Cristo, eu rogo a ti, eu peço ao Senhor, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha piedade de nós, Jesus, porque nós precisamos de ti, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do teu socorro, meu Deus da glória, vem aguardar, Senhor, para o grande livramento, daqueles que estão, Senhor, se preparando para viajar, daqueles que já estão viajando, Senhor, que estão nas rodovias, que estão, Senhor, nas estradas perigosas desse Brasil, ou desse país, aonde estão circulando agora, coloco o anjo, Senhor, o anjo protetor, para guardar o anjo da guarda, para guardar este irmão, para guardar este irmão, para guardar este irmão, para guardar este ouvinte, que agora, Senhor, está orando, está clamando, e está acompanhando esta programação, acompanhando esta oração, ó meu Deus, eu sei que agora também, tem muitos, ó Deus, tem muitos, Senhor, que não sabe nem como orar, Jesus, pessoa, Senhor, que ainda não conhece o teu evangelho, que não conhece a tua palavra, que não conhece a tua sagrada escritura, não tem conhecimento, Senhor, do que é o Senhor, do que é o evangelho, mas agora, Senhor, eu peço por essas pessoas também, que agora estão ali, Senhor, ouvindo a oração, não oram, porque não sabem orar, mas eu oro por elas agora, Senhor, e peço, venha interceder, Jesus, por nós, e por essas pessoas, dar o grande livramento, ó meu Deus, porque eu sei que agora, tem pessoas, na ânsia da morte, que estão em hospitais, que estão, Senhor, na UTI, CTI, ó meu Deus, no leito de dor, acabado, enfermo, e não pode nem se locomover, ó Deus, senti dores por todo o seu corpo, mas agora, em nome de Jesus Cristo, eu rogo por eles e por elas agora também, porque eu sei, ó Deus, que esta oração, o Senhor já está ouvindo e recebendo no alto céus, porque oramos com sinceridade, oramos, ó Deus, em nome do Divino Espírito Santo, amém e amém, Senhor Jesus, glória a Deus.